Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. E aí começa a história de morar no Rio, a gente construiu a narrativa, e aí a Bahia passa a ser um lugar rica pra ele passar férias. Ele não morava mais na Bahia. Então, esse é um ponto foda. Esse é um ponto. Todo mundo fala isso, isso é uma coisa que eu queria entender. Porra, mas por que o cara não tirou ele daquele lugar que ele morava? Porque a gente construiu uma narrativa, a gente tinha um personagem, esse personagem vendia muito bem na internet. Eu desconfiava disso. Com certeza. Aquilo era locação pra vídeo, Rica. Eu desconfiava disso. Porque o luva de pedreira não pode ficar rico. Qual é a minha ideia? A gente sentou e eu falei, cara, tem muitos exemplos de outros criadores que ficaram anos explorando essa narrativa. A partir do momento, Rica, que as pessoas, na minha cabeça, tá? E que eu expliquei pra ele que ele comprou. Eu falei, cara, a partir do momento que as pessoas verem que não precisa mais te ajudar, elas vão começar a parar de te ajudar. Exatamente. E a simpatia com o luva de pedreira tá muito em virtude da dificuldade que ele tem. Isso. Então, se você tirar isso dele... É tipo a jornada do herói. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, você pode ter... Como ele já tinha, velho. Mas então o que você tá me dizendo é que ele não estava morando lá. Não morava. Eu tenho um comprovante de residência. Quando é que ele mudou? Na primeira vinda pro Rio, em março, ele já fica hospedado na casa do Vitor Mello. O Vitor cedeu o quarto dele pros pais e pro Irã. Ele já fica direto. Ele vem pra cá, a gente vai pra Bahia, fica sete dias, grava doze, quinze, dezoito. Porque, assim, a minha ideia era nunca vou perder a essência dele. O Irã é um produto do futebol. Foi uma das coisas que eu falei com ele. Eu falei, cara... Ele dá um peladeiro da várzea, né? Ele não pode se tornar um peladeiro de condomínio. Isso foi outro ponto muito bom que eu lembrei aqui. Eu falei pra ele, eu falei, cara, você é vascaíno, acho isso top. Mas a gente tem que pensar o seguinte, você hoje é um produto da indústria do futebol. Você não pode ser um produto vascaíno. Porque a gente cresceu tanto. Porque o flamenguista gosta dele, o palmeirense, o corintiano, o cara que torce pro Bahia, pro Vitória. Então, a gente conseguiu atingir vários clubes. Por isso que a gente tinha uma estratégia de... A gente criou as colaborações de gravar com os clubes. Fizemos primeiro com o Vasco. Respeitamos o sentimento. O primeiro estádio que o Irã conhece, São Januário. O primeiro jogo que o Irã vai na vida, do Vasco. O primeiro clube que fazemos a colaboração do Brasil, o Vasco. Respeitamos o sentimento. Mas, ao mesmo tempo, eu falo pro mundo que ele é um produto da indústria do futebol. Então, eu fiz uma colab com o Palmeiras, que foi um mega sucesso. A gente já tinha outras agendadas com outros clubes do Brasil. Então, a minha ideia era, eu vou conquistar todas as torcidas do Brasil. Eu vou trazer pra gente. Ele nunca vai faltar o respeito com uma outra torcida. ele sempre vai atender um torcedor rival, sabe? Mas, o coração dele é o qual é o Vasco. Sim, até porque esconder isso fica bobo, né? Não, não tem porquê. Mas, existia essa estratégia. E aí, eu tenho uma coisa... Você está dizendo uma coisa aqui que é bastante relevante. O Irã não morava mais na Bahia. Não. O Irã morava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Desde quando... Um mês depois que vocês assinaram o contrário. Quer ver? Então, esse tempo todo ele mora no Rio de Janeiro e as pessoas estão achando que você nunca tirou o Irã de lá. Não. E por que ele não diz isso? Então, eu achei aqui um áudio hoje que é bem legal. Que data é essa aqui? 20 de abril. Aqui foi uma das vidas nossas pra Bahia. A gente foi dia 20 e voltou de São Domingo no dia 27. Ficamos em 7 dias pra gravar 15, 18 vídeos. Que a minha ideia era, vou pra Bahia, gravo 15 vídeos de golaço, volto pra cá, fico mesclando toda semana. Então, eu mantenho a identidade e começo a criar outro tipo de conteúdo. No dia 20 de abril, eu mando a mensagem... Eu mando isso pro pai, né? E aí, como é que vocês estão? Ansiosos pra viajar? Como é que o senhor tá? Aí o pai me responde. Pera aí, eu já entendi, Maurício. Pera aí, pô. Aí o pai me responde. Tem que ir, né? Tem que ir? Faz o quê? Tem que ir, nós vamos. Aí, é isso. Pelo menos nós vamos lá matar a saudade um pouquinho lá e voltar, né? Foi pra ir pra Bahia. Isso. Tá. Você acabou aqui já? Aqui. E aí ele vai matar a saudade? E voltar, lógico, porque não mora mais lá. E eles estavam morando na casa do Vitor Mello aqui? Do Vitor Mello, sim. A família toda? A família toda. O pai, a mãe e o Irã. O Vitor mora sozinho no apartamento de dois quartos. Então, assim, a primeira coisa é quando a gente chegou no Rio, eles falaram, cara, não quero ficar em hotel. A gente quer ficar com o que a gente conhece, a gente já conhece o Vitor, já tem uma intimidade, vai fazer uma companhia pro Irã. Então, assim, por esse motivo eles ficaram hospedados e ficaram morando com o Vitor durante, sei lá, três meses, mais ou menos. Então, você vê que aqui ele fala, não, fazer o quê, né? A gente tem que ir, mas a gente vai voltar. Então, a família do Irã, junto com o Irã, mora no Rio de Janeiro há mais de três meses. Isso. Desde a primeira vez que veio em março, vocês tiraram ele da casa dele. Isso, isso. E outra coisa que é importante, tá? Então, há uma encenação, entre aspas, de manter a ideia de que ele está lá comercialmente. A gente ia manter. Claro, comercialmente. Tanto que a gente foi pra lá agora, eles foram dia 8 de junho, ia voltar dia 30, eu vou dia 21 e volto dia 30 com eles. Viu como eu não sou bobo? Na hora que eu falei do negócio lá no programa lá do Três Dários, o cara falou, ah, mas fica a casa dele. Eu falei, gente, olha só, o Irã não pode sair lá em lugar lá, porque o lugar lá identifica ele como um menino que, pô, não tinha nada e tal. Então, personagem, eu acho que tem a ver com isso. Eu não sabia que ele tinha mudado de casa. Eu achei que ele estava morando lá por isso, mas que ele estava morando no Rio e gravando só lá, eu não sabia. A gente só ia pra Bahia Rica pra gravar os golaços, porque assim, eu tive proposta pra reformar o campo, eu tive proposta pra deixar, eu falei assim, cara, aquele campo é identidade, a gente não vai mexer em nada. É, não pode. Se ele começar fazendo um condomínio, vai de casa. Aquilo é, por isso que se você for ver, todos os gols que a gente postava, desde quando eu trabalhei, sempre foi no campo e tem dois pontos importantes nisso, tá? Eles moram no Rio e nada foi cobrado deles. Não pagaram aluguel, não pagaram alimentação, não pagaram nada. Na minha planilha, não tem nada relacionado a isso. Você não contou isso com o processo? O Vitor é sócio do projeto, velho. Eu vou cobrar? Até porque eu sabia que isso seria um período. Eu fiz uma gestão, Rica, inteligente. Eu não vou pegar, alugar uma casa pro cara de 30 mil, mano. eu ia construir uma casa nova pra ele. Então, assim, ele tava aqui no Rio, morando aqui, né? A gente tinha o cenário lá na Bahia. Ele morou aqui esses dois, três meses. A partir do momento que eles falaram assim, cara, a gente agora quer o nosso lugar. A gente quer um cantinho nosso, nossa privacidade. Eu falei, pô, top, legal. Foram no meu condomínio onde eu moro, lá moram vários jogadores do Vasco. Irã ficou louco, quero morar aqui. A gente finalizou, alocação de apartamento pra ele. Eu vou te mostrar aqui, quando eu falo com ele aqui, eu mando, inclusive, as fotos do apartamento. A gente chegou a pagar a ficha, eles fizeram visita no apartamento, eles foram ver apartamento imobiliado. Então, assim, a partir do momento que eles, isso foi agora, de maio pra junho, eles começaram a falar, a gente quer um lugar maior e tal, eu falei, justo, justo, né? Óbvio, né? O projeto tomou uma proporção bacana, hoje vocês querem sua independência, ok. Então, quando eu sinto disso deles, eu já procuro um apartamento novo pra ele, que eu tô procurando aqui. As fotos. se tiver me ajudando aí, se puder indicar aqui, Paula. Aqui. Ó. Esse aqui, dia 20 de junho, foi quando deu tudo certo com o contrato, com o apartamento dele. Aqui o corretor manda pra minha esposa. Peraí, que dia que ele cortou? Ele meio que surtou 19, me comunicou dia 21. Dia 20 de junho eu tinha o apartamento já certo pra ele. A gente voltaria dia 30. Peraí, você tava negociando no apartamento e no meio disso ele largou tudo? Tava fechado. Aqui. 20 de junho, boa tarde de Paula, estou tudo bem com a ficha pra dar as sequências. Quando a gente assinar o contrato, qual era a nossa ideia? Ele vai chegar dia 30, eu pego a chave dia 28 e aí ele muda. Então, a gente, assim, por isso que eu falo, eu, cara, assim, eu fiquei e até agora eu não acredito o que tá acontecendo. Mas, peraí, eu tô vendo as datas, eu tô olhando o celular dele e eu tô conferindo realmente o que ele tá falando e mostrando a conversa no WhatsApp com as datas que ele tá dizendo. O que você tá me contando é que vocês estavam bem, sim, muito bem, não tinha nada, nada, e do nada ele não comunicou você, fez uma live e largou você. Isso. E vocês não tinham brigado? Não. Não aconteceu um fato novo? Eu tava dormindo. Não, mas durante o dia, no dia anterior, vocês não discutiram? As discussões que nós tínhamos, é comum em qualquer negócio. Sim. Às vezes, pra planejar uma ação, pra planejar uma ideia, pra executar uma ação, que é normal. Mas não teve um fato novo? Nada.